O presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista exclusiva à Rádio Nacional da Amazônia, emissora da empresa Brasil de Comunicação. O presidente se recupera de uma internação devido a uma obstrução intestinal e comentou sobre a sua saúde. Estou bem, 100%. Tive uma obstrução intestinal que foi agravada com a crise de soluço. Só quem já teve soluço por vários dias consecutivos sabe o que é isso. E fui para São Paulo para ser submetido a uma cirurgia. Graças a Deus o quadro evoluiu durante o próprio voo e no dia seguinte sinalizou para não mais fazer a cirurgia. Agora, isso tudo em função daquela facada que recebi em setembro de 2018 para o filiado do PSOL. O elemento está preso, mas até hoje protegido por parte da Justiça brasileira, em especial o seu sigilo telefônico, de modo que as investigações não avançam. Mas, graças a Deus eu estou bem e se Deus quiser vou cumprir essa missão até o último dia.